Logo na abertura de Tempo Bom, Tempo Ruim, lançado em 2019, Ilma Fontes avisa Para a publicação deste livro, preferi o crédito de edição do autor, sem contar com nenhum patrocínio, apoio cultural ou ajuda de amigos Vês que se trata de uma obra pessoal, melhor não ter motivos para concessões, nem dar motivo de constrangimentos Os relatos acontecem sem ordem cronológica e sem conclusões iluminantes Para o leitor desavisado, esse é um bom alerta da mente inquieta e produtiva da médica-psiquiatra, escritora e jornalista Ilma Fontes Que faleceu no sábado 3 de abril Ela completaria 74 anos no próximo dia 10 Ilma lutava há alguns anos contra um câncer nos glânglios linfáticos, que se agravou no último ano Faleceu na casa onde morava com sua irmã, Ilza Fontes, e sobrinhos No velório, que aconteceu de forma reservada na OSAF, no centro de Aracaju, família e amigos próximos se despediram Tudo que ela foi, está representado, as peças de teatro, os roteiros de filme, os livros Ontem de noite na televisão deu lançamento de dois livros, ela não tinha Dois livros foram em 2019, que ela lançou E os outros livros que ela já lançou E os outros filmes que ela já fez Então é uma peça muito grande, poxa O legado cultural que Ilma deixa é grande e diverso No campo do audiovisual, roteirizou e produziu na TV Aperipê A primeira série realizada por uma TV educativa fora do eixo Rio-São Paulo Intitulada A Última Semana de Lampião E dirigiu o curta da mesma série com o título A Taieira Também foi diretora do departamento de produção da TV educativa de Sergipe Exerceu vários cargos em âmbitos municipal e estadual Entre eles, presidente do Conselho Municipal de Cultura E da Fundação Cultural da Cidade de Aracaju, a Funcaju Entre seus trabalhos mais duradouros e marcantes Está o jornal O Capital, resistente ao ordinário Uma marca na trajetória da fundadora Também trabalhou nos jornais Gazeta de Sergipe e Diário de Aracaju Ilma fundou o jornal Folha da Praia Ao lado do jornalista Amaral Calvalcante Que faleceu em 2020, também aos 73 anos Foi fundadora também da Academia de Letras de Aracaju O atual presidente da academia, Francisco de Emerson Comenta a perda e o legado da jornalista e escritora Ilma era a nossa referência de pensar a cultura como uma questão de ativismo Como uma ação Ela não era uma mulher só da teoria, da prática E o importante que eu acho que nos deixou de legado O mais importante, na minha opinião É que ela era uma pessoa que estava sempre olhando o novo Incentivando os novos Então ela tinha esse cuidado de valorizar a nossa cultura, a nossa arte Mas sempre olhar os estudantes, os novos artistas, os novos nomes que apareciam E incentivá-los também Então esse é um ponto que ela vai marcar sempre esse contexto A academia aprovou ainda em 2020 o prêmio Ilma Fonte de Reconhecimento Cultural Que será concedido a novos nomes da cultura sergipana Com trabalhos relevantes na área Quem não pôde comparecer também enviou homenagens Como o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe O deputado Luciano Bispo Ilma marcou presença forte na Casa Legislativa Foi curadora de 2003 a 2017 Do espaço cultural da Assembleia Para onde levou artes visuais, música, literatura e artes plásticas Nas redes sociais, os deputados prestaram homenagens O sepultamento de Ilma Fontes aconteceu no cemitério Santa Isabel Ainda na manhã do domingo 4 de abril A família e amigos ficaram as memórias Que agora somente poderão ser recuperadas Através de sua obra A exemplo do curta Músicas Urbanas Urbanais Dirigido por Pascoal Mainá e gravado no Teatro Ateneu Nunca mais ouvirei você dizer Seus beijos são tão universais Radicais Animais Sem quais Agora é tarde Não beijarei a sua boca